Fogo Este mistério é de fogo, fogo lá da glória Fogo que queima o mal e nos dá a vitória Fogo santo e poderoso que desce lá do céu Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus com grande poder em nosso meio está Passeando e operando aqui em cima do altar Se quer fogo em tua vida comece a glorificar Se não queres então sai aqui o fogo vai te queimar Este mistério é de fogo, fogo lá da glória Fogo que queima o mal e nos dá a vitória Fogo santo e poderoso que desce lá do céu Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel O Espírito de Deus já começa a operar Quando Jesus Cristo opera quem é que impedirá Peça fogo em tua vida e deixa o fogo pegar Começa a dar de cima e logo vai se espalhar Este mistério é de fogo, fogo lá da glória Fogo que queima o mal e nos dá a vitória Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Este mistério é de fogo, fogo lá da glória Fogo que queima o mal e nos dá a glória Fogo santo e poderoso que desce lá do céu Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel Jesus manda fogo puro pra queimar crente e infiel